O atacante Carlinhos Bala de Santa Cruz tem acabado de ser expulso. Estava indo para o vestiário quando foi agredido por trás por um torcedor que tinha invadido o campo. Bala chegou a revidar e o torcedor foi detido pela polícia militar. Estava ali para fazer o trabalho dela, mas é lamentável.